Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Wagner do canal Beleza e Casa, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estarei ensinando pra vocês a fazerem um preenchimento na área do topo, quando a cliente tiver alguma falha, um topo da cabeça, não quiser colocar uma guerra em tudo, e vai ser uma solução pra você estar dando pra sua cliente que estiver com esse problema. Esta técnica, ela pode ser usada aqui, ela pode ser usada quando a cliente estiver faltando também esta parte de cabelo, eu só não surequei muito a cabeça da boneca, eu tive que errapar essa parte aqui, só não fiz isso até aqui porque eu uso a boneca em outros procedimentos. Mas esta técnica, ela também pode ser usada quando a cliente não tiver nada de cabelo aqui na frente. Você vai estar precisando pra isso de cabelo tecido, pente fino, clips, prendedores, tesoura, agulha curva, linha pês-ponto e vai estar precisando também de um pedaço de tule, tá bom? Então, encontra esse tecido em casas que vêm de tecido, que vêm de coisas pra costuras, tá bom? E vai precisar de lastex também. A primeira coisa que nós vamos fazer é o fechamento, é a base pra que nós possamos costurar a tela por cima desta falha. A cliente só pode estar fazendo este procedimento se ela já estiver controlando, se já estiver, controlando não, se ela já estiver controlado a queda de cabelo. Então, se a cliente estiver caindo o cabelo, caindo o cabelo, ela não pode estar utilizando nenhuma técnica de mega hair. Agora, se a queda já estiver estabilizada, ela pode sim estar usando procedimentos de mega hair pra recorrer, né, gente, à estética, à beleza, pra estar tampando este buraco. Vou mandar um beijo, gente, pra Amanda Itamara e sua filha Samira, tá bom? Beijo no coração de vocês. É muito bom, gente, ver que vocês gostam do canal, que vocês estão gostando dos conteúdos que eu trago, tá? Eu fico muito feliz. Às vezes eu demoro a responder, mas eu respondo todos os comentários, tá bom? Então, vamos lá ao nosso passo a passo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é separar todo o contorno do cabelo que envolve esta falha. Eu estarei fazendo o ponto de sustentação, a base pra costurar as telas, apenas utilizando o cabelo da cliente. Mas se a cliente estiver com o cabelo muito curtinho, você pode estar utilizando a mesma técnica que eu usei na aula passada, que foi eu ensinando a fazer este preenchimento na área de trás. Que você vai pegar um material, um outro tipo de cabelo, sintético ou natural, e vai preencher junto com o cabelo da cliente pra quê? Pra dar sustentação. Como este cabelo da cliente é bem grande, em vista de muitos cabelos que nós pegamos, eu não estarei colocando nada pra preencher e pra dar sustentação a este cabelo, porque o cabelo por si só já estará me dando esta sustentação. Então, eu separo aqui, separo um quadrado, e deste quadrado eu vou fazer a base pra sustentação. Então, eu vou pegar o lastex, vou amarrar este lastex na raiz deste cabelo, bem próximo à raiz, mas deixando um pouco de flexibilidade, não pode ser apertado demais, tá? Nenhum método pode ser deixar o cabelo repuxando. Então, eu venho aqui, eu vou dar várias voltas com este lastex duplo nesta raiz, apenas pra quê? Pra mim prender este cabelo. Fiz isso, eu vou dar dois nós de sustentação, vou cortar próximo do nó. O cabelo já está preso, com flexibilidade, então eu vou para a mecha do lado, e vou unir este cabelo com este. O bom de você fazer também, não utilizando o cabelo, quando o cabelo da cliente for grande, é o preenchimento que você vai ter sem volume. Por quê? Não vai ficar alto. Então, se você puder fazer a sustentação com pouco cabelo, ou sem utilizar outro tipo de material, será ótimo, porque nós estamos fazendo este trabalho no topo. Então, quanto menos volume nós tivermos, mais natural vai ficar este preenchimento. Então, fiz isso e vou preenchendo, grudando sempre um cabelo no outro, um quadradinho no outro. Gente, se você tem vontade de se profissionalizar, entrar de cabeça e com qualidade, conhecimento no mundo de Mega Hair, eu tenho um curso online de Mega Hair. O link fica sempre nas descrições do meu vídeo. Eu dou também um curso presencial aqui no meu salão, fica no bairro Mantiqueira, em Belo Horizonte. Quem tem interesse pode fazer o curso presencial ou o curso online, tá? Não tem desculpa. Ai, eu sou longe, eu não posso fazer o curso com você. Tenho o curso online. Ai, eu não gosto de curso online, eu gosto de curso presencial. Eu tenho o curso presencial aqui, tá bom? Então, quem se interessar, link na descrição do vídeo, para o curso online, meu telefone também vai ficar na descrição. E eu estou montando turmas para o mês de agosto, setembro, com cursos com preço muito especial. Para vocês terem uma ideia, o curso de noa italiano, para agora, esse mês de agosto, vai estar por R$200,00. Então, se você tem interesse, venha fazer o curso, tá bom? Continuo, gente, fechando toda essa área, olha. Apenas grudando um cabelo no outro. Estou aquela torcida para quê? Para aproximar esse cabelo da raiz. E vou fechar toda essa área. 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 Terminei de fechar o círculo, né? Preenchi toda essa área. Agora, eu estarei fazendo uma trança solta. Nessa parte do cabelo que ficou solta. Na ponta do cabelo. Depois, estarei escondendo este cabelo em volta deste contorno. Fiz o contorno. Fiz o contorno. E agora, com a agulha de crochê braid, eu estarei colocando este cabelo todinho, contornando esta base que eu fiz. Col habt spendelada. Ok. Eu fiz este fechamento e sobrou todo este vão aberto. O que que agora nós vamos fazer? Vamos costurar o tule por cima deste vão, pra quê? Pra que possamos ter uma base pra nós costurarmos a tela. Então, eu simplesmente venho e costuro este tule em volta deste cabelo. E aí Agora, que nós já temos uma base, é só vir costurando a tela por cima desta trama. Eu vou começar a costurar a tela sempre por baixo da trança. Da trança não, né, gente? Da falsa trança, olha. Eu vou vir costurar ela aqui e nós vamos fazer este trabalho na primeira costura por baixo. Você não vai costurar por cima, é por baixo. Então, eu vou costurar com a tela única, uma tela com a densidade boa. Repare que esta tela está costurada uma vez e eu não vou dobrá-la. Não vou dobrar. Eu vou simplesmente costurar esta tela com ela única, pra não ficar volume, tá? Mas, pra isso, a densidade da tela tem que ser boa. Tem que ser uma tela bem fechadinha. Então, começo a minha costura por baixo. Sempre no início da costura da tela, nós damos dois nós, o mínimo, de arremate pra fixar esta tela no lugar. Eu faço os pontos tradicionais, não faço, não tenho o costume de fazer aquele pontinho bordado, porque eu acho que este tem que me dar mais sustentação, mas você faça o ponto que você achar melhor, tá? Faço o ponto que você achar melhor. A primeira volta com a tela, por baixo da costura. Fazendo isso, nós teremos este efeito da tela invertida. A primeira volta com a tela, por baixo da costura. Uma pique queira, por baixo da costura. E agora, eu vou puxar a ponta dessa tela, porque ela terminou. Então, eu venho aqui, dou dois nós, pra quê? Pra essa tela não se levantar. Tem que ser muito bem arrematada. Fiz isso pra quê? Pra ela não se soltar. Agora, eu dou dois nós, corto a linha, abro um, dois nós, corto a linha. Pego a outra tela, furo e continuo o mesmo procedimento. Coloco bem próximo da outra tela, começo com dois nós pra fixar essa tela no lugar e continuo a costura. Tchau. Tchau. Agora, eu quero que vocês reparem que ficou apenas um buraquinho. Tá vendo? Agora, eu vou fechar esse buraquinho que ficou. Pegar a telinha, vou afundar ela aqui pra dentro e vou fazer a costura, olha. Afundo ela lá no buraquinho, puxo o tule, dou um pontinho e desço, ó. E sempre posicionando a tela lá pro fundinho. Venho aqui, dou a outra voltinha, levo a tela, coloco a tela sempre dentro daquele buraquinho. Feito isso, eu vou cortar esta tela e vou deixar um pedacinho dela, que vai ser o último pedacinho que eu vou usar, olha. Cuidado pra não cortar a linha junto. Não tem esse pedacinho que sobrou? Eu vou encaixar esse buraquinho, esse pedacinho de tela aqui, olha, dentro do buraquinho. O pedacinho de tela, eu vou afundar ela aqui pra dentro, olha. Eu afundo ela aqui, levo ela lá pro meio, passo a agulha na tela e vou com a agulha lá pra segunda, terceira tela. Puxo a linha, volto com ela de novo, quase próximo do lugar que ela saiu, venho com ela de novo lá pro buraquinho. Vou fazer isso umas três vezes. Fiz isso. Levo a agulha pro meio de novo do buraquinho e, ó, levo ela lá pra segunda ou terceira tela, à frente. Não é pra dar nó. Viu que aqui a minha agulha ia dar um lacinho? Então, eu desfaço. Não pode dar nó, por quê? Você vai repuxar e vai ficar a linha aqui por cima. Puxo, ó. Fechou. Levo mais uma vez lá pro meio, naquele buraquinho do meio, ó. Que é onde a gente faz o nosso arremate. Feito isso, eu fiz o fechamento, olha. Que não aparece nem um pouquinho a costura da tela. Bem fechado. Então, agora eu corto essa linha, abro ela e dou dois nós. Eu tô gravando, viu, gente? Um, dois nós. Corto o excesso. Feito isso, você penteia esta tela. Feito isso, o que que você vai fazer? Vai pegar uma prancha ou um babyliss, vai colocar pra esquentar. Por quê? Porque nós vamos amassar este miolinho aqui. Pra quê? Pra que ele possa ficar bem baixinho. Veja que desse jeito, não vai ficar uma repartição limpa, mas a cliente, ela vai ter a possibilidade, olha, de partir o cabelo no meio, ó. Onde está com aquele fechamento da tela, ela pode fazer repartição. Que não fica aparecendo as telas, tá vendo, ó? Agora eu vou partir mais de lado aqui. Olha o fechamento. Aquela falha que ela tem, não aparece a tela nem aqui atrás, olha. Porque nós costuramos a tela invertida. Agora eu pego a prancha quente, vou vir aqui, ó, nessa parte todinha do topo da cabeça com a prancha fechada, olha. Eu vou encostar de leve por cima, ó. Não queima o couro cabeludo da cliente, tá? Porque nós estamos apoiando a prancha por cima do cabelo, ó. Feito isso, o cabelo fica baixinho e moldado. Não vou querer matar a mulher, gente, ó. Agora olha pra vocês verem que não fica buraco, não fica aparecendo a tela, por causa do fechamento que nós fizemos, olha. Não aparece, gente. Então vai dar liberdade pra cliente, como eu falei pra vocês. Olha, ela pode dar uma leve partida, não tem repartição, mas ela pode fingir uma repartição. Jogar pra lá, pra cá. Se a cliente chegou sem cabelo na parte de cima, você sabe fazer um fechamento. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Beijão. Vejo vocês no próximo vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.